15 de Maio Meditação para o dia Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo isso vos será dado de acréscimo. Não devemos buscar primeiro as coisas materiais, mas buscar as coisas espirituais, e as coisas materiais virão até nós, se nós trabalharmos com honestidade por elas. Muitas pessoas buscam primeiro as coisas materiais, e pensam que podem então aumentar seu conhecimento das coisas espirituais. Nós não podemos servir a Deus e a riqueza ao mesmo tempo. Os primeiros requisitos para uma vida rica são as coisas espirituais, honestidade, pureza, generosidade e amor. Enquanto você tiver estas qualidades, as quantidades de coisas materiais terão pouco proveito para você. Oração para o dia Rogo para que eu me esforce muito para conseguir as coisas espirituais. Rogo para que eu não espere as coisas boas enquanto eu não estiver espiritualmente bem. Rogo para que eu não espere as coisas espirituais. Rogo para que eu não espere as coisas espirituais. Tchau. Obrigado.